Boa tarde, a Brutero TV vem hoje a Martim Freitas no dia da divulgação das escolas, onde estas apresentam os vários cursos e tem a apresentar aos alunos. Vamos fazer algumas questões aos professores e responsáveis das bancas. Ora, muito boa tarde, como é que se chama? Tenho. E é professora aqui no Colégio Bissai Barreto, correto? Sim, sou formadora da componente técnica, técnico de simbolismo. E pode-me explicar um pouco o que é que estão aqui a fazer? Estamos aqui a fazer, sobretudo, massagens, porque aquilo que é mais fácil para também fazer a demonstração dos nossos cursos, mas as nossas áreas de integração, tanto são a nível de spa, de malismo, clínicas de reabilitação, em que podemos trabalhar. Ora, estamos a falar com? Margarida. E tu és do Colégio? Do Colégio Bissai Barreto. E o que é que consiste o teu curso? O meu curso aborda essencialmente três áreas, que são a área da reabilitação física, tudo o que está ligado à fisioterapia, depois aborda também a parte de spa, nomeadamente hoje temos cá uma demonstração a nível de massagem, e depois tem então o, digamos assim, o essencial do curso, como o nome diz, a parte das termas. Nós, com este curso, podemos sair para a área de trabalho a nível de spas, gabinetes de estética, lares de idosos, piscinas, municipais, termas, hospitais, clínicas, tudo e mais alguma coisa. E qual é a tua parte favorita do teu curso? A minha parte favorita do curso são as aulas práticas, como é óbvio. Muito obrigado. De nada. Muito boa tarde. Como é que se chama? Mónica Tavares. Margarida Blanco. E vocês estão a apresentar com escola? A Profitecla de Coimbra. E podem-me falar um pouco do que é que consiste a Profitecla, os cursos, etc. A Profitecla é um grupo de sete escolas que estão espalhadas pelo país todo, uma delas é aqui em Coimbra. Aqui em Coimbra, no próximo ano letivo, 2016 a 17, vão abrir os cursos de turismo, serviços jurídicos e banca e seguros. E a escola é principalmente uma escola centrada no turismo e na formação de... pronto, isso, de pessoas. O que é que tem a dizer do ambiente escolar, se é muito receptivo? O ambiente é óbvio, as pessoas são todas boé comedoras, os professores, as pessoas, é tudo, muito mesmo. É fantástico. Acham que são cursos que, por exemplo, têm saída para a faculdade? Sim, o turismo é uma área que está agora a dar bastante, ou seja, também se pode prosseguir estudos com o acesso à universidade. E penso que é uma área que está a investir bastante e, sim, então é uma área que vale muito... Muito boa tarde. Boa tarde. Como é que se chama? Inês Almeida. E qual é a sua função aqui no ITAP? Eu sou psicóloga e trabalho no gabinete de apoio ao aluno do ITAP. E pode-nos dar uma pequena introdução do que é o ITAP? Ora bem, o ITAP é uma escola profissional, já temos 25 anos de existência, situamos ali na zona da Casa Branca e temos uma oferta formativa que abrange o público do secundário, portanto, alunos que pretendem concluir o ensino secundário, mas também alunos que pretendem concluir o terceiro ciclo do ensino básico, portanto, o nono ano. E quais são alguns dos cursos que oferecem? Ok. Em termos de cursos da nossa oferta, posso falar da oferta que está a ocorrer este ano letivo. Em termos de cursos profissionais, e até vos posso ser mais fácil, se calhar, se vocês derem aqui uma olhadela ao pósfer, então, em termos de cursos profissionais, temos o curso de técnico de multimédia e o curso de técnico de comunicação, marketing, negócios públicas e publicidade. Não sei se calhar aqui uma nota de rodapé. Os cursos profissionais são cursos que dão a equivalência ao 12º ano, portanto, têm uma duração de 3 anos e têm também uma qualificação profissional de nível 4, ou seja, preparam um aluno para poder trabalhar, portanto, dão-lhe um diploma, conferem um diploma que lhe permite trabalhar, se ele pretender, se não pretender, se pretender prosseguir para o ensino superior, também é possível, não é? Também é possível. Depois, continuando aqui no pósfer, temos cursos vocacionais do ensino secundário, que também permitem aos alunos fazer o ensino secundário, mas em 2 anos. É outra tipologia de cursos, outro tipo de cursos. Mas ambos, quer os cursos profissionais, quer os cursos vocacionais do ensino secundário, têm uma vertente de prática bastante grande. Podem ver aqui também os cursos que nós oferecemos a este nível. Técnico de apoio à gestão desportiva, técnico de eletrónica, este aqui não está atualizado, aliás. Técnico de informação e animação turística e depois temos o técnico de informação e animação turística. Isto em termos do ensino secundário. Não sei se vos disse, mas os cursos secundários, os cursos vocacionais do ensino secundário, têm a duração apenas de 2 anos. Bem? E podemos exemplificar algumas das saídas que pode ter os cursos que o ETAPA oferece? Sim, por exemplo, o curso de comunicação, marketing, relações públicas e publicidade, tem saída ao nível das empresas, de instituições, empresas com gabinetes de relações públicas, portanto, tudo o que tenha funções que requeram conhecimentos na área das relações públicas, da publicidade, do marketing, da comunicação, estes técnicos estão habilitados, obviamente com a qualificação que têm, não é? Que é de nível 4, estão habilitados a desempenhar esse tipo de funções. Ora, estamos a falar com? Alexandra Moita. E qual é o seu cargo aqui na ARCA? Eu sou professora na Escola de Artes de Coimbra, sou professora de Matemática. E podes dar uma breve introdução ao que é a ARCA? Para bem, a ARCA é uma escola profissional, portanto, em Lourdemão, em Coimbra, onde os alunos, quando terminam o nono ano, podem, então, se estiverem virados, digamos, para a vertente profissional, podem candidatar-se à nossa escola. Nós temos vários cursos, temos o curso de design gráfico, este ano também nos vamos candidatar a outros cursos, como temos um flyer informativo que temos estado a divulgar e a dar aos alunos aqui da escola, portanto, o design de equipamentos e, por exemplo, design de moda, multimédia, cozinha-pastelaria, restaurante-bar, porque nós também temos um curso a funcionar na nossa escola, que é um curso vocacional de cozinha-pastelaria e bar, e, portanto, queremos dar continuidade para o ensino secundário também para estes alunos, geriatria, apoio psicossocial, massagem, estética e bem-estar, assim como desporto e logística. Alguns destes cursos ainda carecem a aprovação do Ministério da Educação, mas foram cursos aos quais nós nos candidatámos e que viemos aqui à escola Martim de Freitas divulgar a nossa oferta educativa. Muito obrigado. Tinha visto aí um curso que tinha um nome assim um pouco estranho, que era a geriatria. Pode-nos explicar o que é que consiste a geriatria? Isto tem a ver com os idosos. Todo um trabalho que pode ser feito com os idosos. Bem, e foi assim mais um episódio do B360 Center Extra. Até à próxima!